Bom dia, é o segundo vídeo, né, que eu tenho que voltar no passado, é necessário voltar ao passado. Há um dia eu parei e entrei no cesto, né, vi o cesto de roupa que há muitos anos que eu não tocava, eu não tinha coragem de tocar, motivo, não conseguia, eu chorava, eu sofri muito, todas as vezes que eu vi aquele cesto, naquela roupa eu chorava, mas hoje eu entrei no degrau da escada, que era um degrau que eu tinha que voltar aonde eu parei, e ia mostrar a vocês aqui, ó, esse aqui eu consegui alvejar, estava muito encardido, muitos anos, sem ser tocador, acho que, na minha conta é mais três anos, mas uns quatro anos, ó, consegui alvejar, mas esse, eu não consegui alvejar, porque ela é cinza mesmo, ela é dessa cor aqui, ó, é, mas ela percebe que ela está encardida, por quê? Muito tempo, né, sol e chuva. Vou terminar de enxaguar, botar na maciante, vocês vão ver, colocar na maciante. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa não deu certo, não deu certo, mas tentei. Essa ficou pela metade, mas até ficou limpinha. Vou terminar. Tá aqui, agora vamos estender, né, e vocês vão ver. Estendendo o sol, dá tudo certo. Cheira, né, o amaciante? Sim. Tá, tô cheirando aqui. Vou estendê-la. Agora, vamos mais eu olhar de perto. Gente, só consegui alvejar. Ó, esse aqui. Esse aqui ficou limpinho, mas ainda tá encardido. Acho que dá pra perceber, eu levanto esse palco pra ficar alto. Esse aqui ficou manchado, ó, manchado, mas tá limpinha, ó, tá limpinha, né. Esse aqui tá encardidíssimo, porque ele é dessa cor, aqui é alvejou. Mas aqui não consegui, não consegui, do mesmo jeito. Esse aqui era pra ficar dessa cor. Não consegui, mas tá limpo. E o que que eu quis mostrar com tudo isso? É que você não deve desistir. Você viu que diante de, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, quatro pares de fronhas, que são de dois, né, e uma unidade só, nem todas elas ficaram limpas, né. Eu consegui alvejar nem todas. Eu usei muito sabão, sabão homo em pó três vezes, sabão em barro várias vezes, e eu não consegui. Mas eu não desisti. Eu não desisti. Vocês viram? Eu não desisti. Então, o que eu quero dizer pra vocês, depois de muito tempo, muito tempo mesmo, eu tive que voltar ao passado, nas fronhas. Quantas vezes eu peguei naqueles panos pra me lavar, e eu não consegui. Mas hoje, o Senhor disse, tu vai ter que voltar ao passado. Porque é a minha prova. Eu tenho que passar por essa prova, pra me vencer. Eu disse, Senhor, vai ser muito difícil, eu vou chorar muito. E na gravação do outro vídeo, vocês veem eu chorando. Foi muito difícil. Mas eu consegui, terminei, e tá lá estendida. Não vou usar todas elas, não vou usar mais. Vou colocar novas fronhas. Já tem, já tem novas fronhas. Porque ela é o passado. Mas ela tinha que ser lavada. E o que eu vou fazer com as fronhas? Fazer paninho. Paninho, porque tem muita poeira aqui, e aí serve pra limpar. Dizer pra vocês, não desiste. Você que tá doente, tá doido, dói. Não desiste. Vai dar tudo certo. Se você tiver que voltar pro passado, volta. Jesus vai contigo. Você não vai fracassar, você vai vencer. Você vai voltar ao passado. E vai voltar ao presente. E dizer, puxa, quanto tempo eu perdi. Mas lembrando, você não perdeu nada. Esse tempo todinho que ficou parado. Que a tua vida parou. Foi pra ti amadurecer. Foi pra você crescer. E ser forte. Pra ajudar outras pessoas. Que estão sofrendo. E eu... Obrigada, Deus. Outras vezes vai ser outros vídeos. Que eu vou ter que voltar ao passado. Porque eu não tenho coragem. Até hoje eu não tenho coragem. Mas o Senhor tá comigo. Assim como eu vencei com os paninhos. Eu vou vencer. E vou amostrar a todos a vocês. Viu? Bom dia. A paz do Senhor. E te amo. Glória a Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Obrigado.